Em um remoto delta de um vasto rio africano, onde a água serpenteia entre densas vegetações e a vida selvagem prospera, uma comunidade de crocodilos reina supremamente. Este delta, um labirinto de canais e ilhas fluviais, oferece um habitat perfeito para esses predadores ancestrais, onde eles caçam, descansam e se reproduzem em paz. Em uma remota e exuberante região pantanosa, onde os raios do sol dançam sobre as águas escuras, os crocodilos reinam supremos. Estes predadores ancestrais, com seus corpos escamosos e mandíbulas poderosas, são os soberanos indiscutíveis deste ecossistema aquático. Suas formas, sinuosas, deslizam silenciosamente pela água, enquanto seus olhos frios e penetrantes observam atentamente qualquer movimento suspeito. Neste reino selvagem, a lei da sobrevivência é implacável, e os crocodilos são os mestres incontestáveis desse jogo mortal. Neste ambiente implacável, cada movimento é uma oportunidade ou um risco. Os crocodilos dominam não apenas pela sua ferocidade, mas também pela sua habilidade de se camuflarem perfeitamente na vegetação densa ou nas margens lamacentas. Seus corpos musculosos e escamas resistentes são adaptados para resistir aos desafios deste habitat hostil. A medida que o sol se põe, os crocodilos emergem das águas escuras para caçar, lançando-se com precisão letal sobre suas presas desavisadas. Com uma destreza surpreendente, eles são capazes de esperar horas a fio, imóveis e pacientes, até o momento perfeito para atacar. No entanto, mesmo esses predadores formidáveis não estão imunes aos desafios da natureza. Competindo entre-se por território e recursos, os crocodilos enfrentam batalhas ferozes que podem resultar em ferimentos graves ou até mesmo na morte. Além disso, mudanças ambientais, como secas prolongadas ou interferência humana, podem ameaçar seu equilíbrio delicado neste ecossistema precioso. Apesar de sua reputação intimidante, os crocodilos desempenham um papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico do seu habitat, ajudando a regular as populações de presas e contribuindo para a diversidade biológica da região. Eles são verdadeiros titãs das águas, cuja presença imponente inspira respeito e admiração naqueles que ousam aventurar-se em suas terras. Os crocodilos lisam silenciosamente pela superfície da água, seus olhos brilhando com uma intensidade ameaçadora na escuridão. Ao longo das margens do Pantanal, suas presas potenciais se reúnem para descansar ou buscar água, sem perceber a presença iminente dos predadores que espreitam nas sombras. Com uma precisão calculada, os crocodilos se aproximam de suas presas, aproveitando-se de cada movimento descuidado. Então, em um instante, lançam-se com uma rapidez surpreendente, suas mandíbulas, poderosas se fechando com uma força mortal. O som abafado de luta e agonia ecoa pela noite, enquanto o ciclo da vida e da morte continua seu curso implacável. Semi-aquáticos conhecidos por sua aparência pré-histórica e comportamento predatório, com mandíbulas poderosas repletas de dentes afiados, eles são temidos tanto na água quanto em terra firme. Esses animais majestosos são encontrados em habitatis tropicais e subtropicais ao redor do mundo, desde as águas do Nilo até os pântanos da Austrália. Os crocodilos são excelentes nadadores, capazes de se mover silenciosamente sob a superfície da água, à espera de sua presa. Eles são carnívoros vorazes, alimentando-se de uma variedade de presas, desde peixes e aves até mamíferos de porte médio. Além de sua impressionante habilidade de caça, os crocodilos são notáveis por sua resistência e longevidade, podendo viver várias décadas. No entanto, devido à caça ilegal e à destruição de seu habitat, muitas espécies de crocodilos estão ameaçadas de extinção, destacando a importância da conservação desses magníficos répteis para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Acesse o nosso site www.nilo.com.br